Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de FIFA 18 a caminhada O regresso de Hunter, do regresso de Alex Hunter, como vocês quiserem No episódio passado basicamente foi só conversa e história Não houve assim grande coisa, a não ser logo ao princípio um joguito de treino Que houve, um jogo de rua que houve ali quando ainda estávamos no Rio de Janeiro Depois tivemos um jogo 11 contra 11 de treino Depois ali uma data de história Pessoal, quem não viu o episódio passado vai ver e vai ficar a perceber o que é que se passou Mas foi mais história do que jogo Hoje sim, vamos continuar aqui para Los Angeles Na nossa digressão de pré-temporada E siga, vamos embora Temos aqui um jogo contra o Real Madrid E siga, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que isto dá Controlar aqui para jogar como Hunter Eu quero jogar só como Hunter Foi assim que jogámos na caminhada do FIFA 17 E é assim que vamos continuar na caminhada do FIFA 18 Ok, por isso jogar como Hunter e vamos embora E pronto Pessoal, passem na descrição do vídeo que estão lá Os links para os canais que estão a fazer parceria comigo neste momento São dois canais O Bernido27 e o Gonelf Tenham lá uma vista de olhos nos canais deles E se gostarem, subscrevam os canais Ok pessoal Olha o Ronaldo Alexandre, certo? Você se veia bem na semana, filho Alegre 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 Tenha uma boa noite Sim, sim, você também Ah, trope-se depois do jogo? Eu vou ver o que posso fazer Ai, eu vou ver o que posso fazer Vou ver Mesmo A Mesmo A Não sei Não sei se mereces Vamos ver Vamos passar isto à frente Chega de conversa, né? Vai, bora lá Vai, vai, vai Ah, que íamos já aqui Fazendo uma assistência Hunter É, Hunter Então É, nossa Ah, que raça Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ha, 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 ha Ha, ha, ha Bom, eles tinham uma grande primeira temporada Alex Hunter, não é? Em profissional futebol Parte da FA Cup E, na verdade Em ganhar a FA Cup Fazendo algo que o famoso Grandad Jim Não era capaz de fazer Os gajos sabem Que a gente ganhámos a FA Cup E estou a referir Que foi coisa Que o nosso avô nunca conseguiu O que é? Ah, estava fora de jogo Vem Vai Ah, que raça Ah, que raça Ah, que raça Fora de jogo Ah, estava Calma, calma, calma Calma, calma Calma Ah, não Ah, não Caraças Vem, 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 vem Ah, caraças Que passo foi este, meu Tira, 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 tira Está a complicar ter a bola Vai Ah, fogo, meu Vai 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 Tira, tira, tira Tira, tira Para guardar a bola Como assim Alex Hunter No ataque Manolo Gabbiadini Redmond Ele pode Lá Para o jogador A Que raça Nossa, nossa, nossa Boa Boa Tira a bola Ronaldo Ah, pois é Ah, pois é Vamos lá Está aqui 45 Mesmo assim Estamos com mais Posso de bola Que eles Bora Ah, eu sabia Que ele ia Passar por aqui Modric Boa, boa, boa Vai lá, vai lá, vai lá Isso Ah, que raças Meu Muito rápido Modric Quick 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 In this movement To intercept A Oriol Rameo Now They've got a chance In this part of the pitch He's got his shut off now Vai, vai, vai But not very true We're gonna see a change here For Real Madrid Já saímos Não Carvajal Vá, vão lá Isso Caras Caras Vai lá, vai lá Quê? Ah, estou a fi à bola Meu Modric Marcelo Bora, bora, bora Ah, que raça Foi, vai, vai Foi, vai Foi, vai Played out To Cristiano Ronaldo In that wide area It's looking at Real uphill climb For Real Madrid Well the manager On the sidelines Has made his intentions clear He's waving Quite a few defenders Forward Grand pass Ah, fogo Vai He flagged The referee gave The offside It's his goal Vai That's a good spot By the defender Ah, fogo Man Carvajal Nossa, 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 nossa Now Van Dijk And back it goes To the keeper His isco Cross Não está a correr Assim muito bem Põe não Bora, bora, bora Bora, bora Ah, que passo foi esse It's not a cross That's cause the defense Any problems And certainly not the goalkeeper And the goalkeeper Bernard Good forward play from them Tabi Adini E lá está ele com o problema, continua com o mesmo problema com as vanderas, este Alex Hunter. Nice! E eu acho que cada um de pessoas jogou o máximo, em vez de a oposição que não está no lugar. Foi uma boa noite, eu digo uma boa noite. Não é fácil jogar em frente, você sabe. Você fez isso por muitos anos e muito sucesso. E é um sucesso para o forward. Vai! Eu acho que ele pode estar contra ele, contra essa defensa, mas nada que eles... Ah, não, mas o que é isso, meu? Ah, isso é nosso. O guardião sai da bola, né? Vá que já acabou. Tá, né? Nice! Ganhamos o Real Madrid com um gol nosso. Maravilha, maravilha! Ah, olha-lhe a rir-se. Ronaldo, como é que é? Já dás a camisola a mim, não? Tá fixe, tá fixe aqui. Olha o que eu vou pedir. E deu, e deu, ficamos com a camisola do Ronaldo. Tá fixe. Olha o que eu vou pedir. Ei, você realmente começa a fazer um nome por si mesmo. Talvez você deve vir a jogar para o Real. E aqui? Não Ronaldo ia jogar para o Southampton agora Vai embora, siga! Vamos avançar Nice, 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 bora Ok, próximo encontro, né? Siga Ah, mas temos aqui treino hoje Pois é, temos aqui treino Ok Bora lá, temos aqui o quê? Contra o guarda-redes e ângulos de remate Bora lá Agora já é só arrematar Nice Ah, e agora este mostra a seta Tá fixe Ah, Fonix Vamos lá Vamos lá Ui Ha! Erra, eu sou você, eu aí subiu Bem, está fixe, está, é o que interessa. Ok, vamos embora. Bem, está fixado. Nice, nice. Será porque temos tido A duas vezes nos dois tranos? Talvez. Bem, bora lá. LA Galaxy. Isto é um clube da liga americana. Acho que é MLDS, se não me engano. Uma das maiores equipes do MLS. Major League Soccer, sim, MLDS. Estão organizados e vão punir qualquer erro. Vocês caras mostram a sua qualidade em ver o Real. Isso é chamado um bom começo no meu livro. Hoje, quero ver mais comissão. Mais intensidade. Porque eu não sei sobre vocês, caras. Mas eu não tenho muito uso para uma medalha de jogadores. Vamos lá! Exatamente. Nós queremos é a taça, não é a medalha do segundo lugar, não é? Jogar como Hunter. Bora! E aí, tchau! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Olha, 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 olha Está armada em que era pode correr deste, não está? Está, está, já te vou dizer, já te vou contar uma história Vamos passar isto à frente Que eu quero contar, quero contar a história a este gajo muito rapidamente Caralho, 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 era já, era já Ai, quase que tirou ali tinta do poste É pá, não é isto então, men Ó, GB, não é o start, é o A, meu Que mania No pés é o, no pés é o start Eu estou muito habituado Ao pés, como já todos sabem, né Ai Vai lá, vai lá, vai lá Ah, tirava ali, né Isso Ah, pera Ah, vai lá, vai lá Caralho, caraças, men Ai, como é que eu não marquei isto, meu Ah, caralho, por que perdeste a bola aí, meu Mantente a posição, eu não estou na minha posição, meu Ah, fô Ai, é bem, estou a falhar, estou a falhar as intersecções todas Ah, tira a bola desses imbros Boa Ah, ok Ah, isso Isso não mete medo a ninguém, pá Vá, guardião, chuta isso Ah, que graças Agora Roman Alessandrini Jonathan Dos Santos Agora Jones Vandama Ele foi forçado apenas a pôr a bola Por favor, pela presa Agora Hunter Pode ser perigoso Graças Ai Tome Não fui eu Mas fomos nós Nice Se vier a ter sido aqui já Um golo maior, pá Boa, Redmond Ah Vai lá, vai lá, vai lá Quê? Ah Caraca Caraca Não, tiro daí, tiro daí E aí Que gol de caca Que gol de caca Que gol de caca Este Cristas E aí E aí Que gol de caca Que gol de caca E aí Ele foi E aí E aí Ele foi Vá aí. Temos de ter marcado agora, meu. Está complicado, pessoal. Está complicadíssimo isto. Está muito treinido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Ah, passa a bola, meu. Ixi. Vai, instruções. Vai, instruções. Vai, instruções. Olha. Vai, instruções. Well, this attack has got a bit of menace to it. Bernard. Hunter. Vai lá, vai lá, vai lá, men. Good defending. Now Jones. Alex Hunter. Oriol Romeo. Manolo Gabierdini. Vai. 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 Ai. Como é que a gente não marquei isto, meu. Ai. vai. Vai. E aí! Toma! Que grande passe! Grande, grande passe, meu! Que grande passe! Nice! Olha o Galo! Aí a fure esta defesa toda, man! Nice! Muito bom! Joaquim Galo, 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 o que quer dizer. Assim está bem. Boa. Temos que aguentar isto. Que é para o outro Cristas ficar já aqui... ...aseado. Ai, ai. Vem. Isso é nossa. Isso é nossa. Essas podem vir todas. Ah, não é nossa? Como é que não é nossa, meu? Vem. Ah, este gajo, este gajo tira-se a bola, meu. Tira, tira. Boa. Isso é uma maravilhosa taca. Calma, calma. Bateu nele. Mas mesmo assim, ganhamos. A taça é nossa já. Já começámos aqui a ganhar a taça já. Apois. 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 Pois é, foi uma boa falta. A ronda... ...Segu 3 do際 contra o Madrid, a semi-final, pode bem celebrar. É um bom trofe. Isso é um ótimo, tá ali também. Acho chamada o que está ligado. COLEC, ele também é um alto. Bem. Trata, a confiança, essa ちura é uma honra. Enhado com a confiança, um ganho, e quando talvez 한번ags tenha tóp imbeis, é um especial! O que eles aproveitaram o momento aqui. Acho que o governador será feliz, porque foi de boa forma. Ainda não estamos no Onze Inicial. Não percebi aquela. Saímos do Onze Inicial. Agora vai encontrar o pai, querem ver? Como você acha, filho? Talvez. É meio difícil de dizer, realmente. Sim. Boa ponto. Nós olhamos lá fora, como você perguntei. Sim, o torneio pré-season. Você está desenvolvendo um jogador legal, Alex. Escute. Olha, eu preciso ir embora. O esquadro vai para Chicago hoje e eu quero ver algumas olhadas primeiro. O que? Na canta? Não me dá. Oh... Vem. Vem. Agora o pai vai lhe fazer uma visita guiada pelo stage, querem ver? Ah, olhem este. Alguma vista, não é? Então, MLS All Stars em Chicago. É um jogo difícil. Um jogador bom. Um jogador bom no jogo, não é? Sim. O que você sabe sobre ele? Ah, você sabe. Você pega uma mão ou duas como um scout. Isso funcionou para a Galaxy. Eu tinha que ganhar a vida fora dele, não é? Futebol é o que eu sei. Não é? É um jogador bom. Eu achei que você estava indo para o Inglês um pouco depois da final da FA Cup. O que eu fiz? Eu estava em Inglês procurando jogadores novos. Não poderia ficar por sempre, não eu? O que é isso? É só um jogador. Não é importante. Não é tudo o que parece, Alex. Você fez bem para aprender isso. Você vê o que você nos deixou? O que é que temos aqui? Cenas novas, personalização, temos duas cenas novas, aqui é, a prova que é que desbloqueou para aqui, uma t-shirt, esta, já podemos mudar, não é? Podemos mudar, e um casaco, este, será que condiz? Não, até vamos é assim. Não, vamos assim. Mais, aspecto, o que é que temos aqui? Braço direito. Vamos pôr aqui uma tatuagenzinha, se calhar vamos, não é? Aqui uma faixa tribal. E no braço esquerdo. Vamos pôr explosão solar. Explosão solar, pronto. Explosão solar, ok. E aqui, o que é que temos aqui? Esteiras. Ah, temos esteiras novas. Olha, vamos com estas esteiras agora. Pronto. Mais alguma coisa? Não temos. Pronto, fica assim agora. E vamos fazer aqui um treininho. Ah, pois, ainda não estou aqui no 11 titular, não é? Temos que fazer aqui mais uns treininhos. Não sei, diz-me tu. Vamos fazer passo para o golo e vamos fazer essenciais do cruzamento. Ok, bora. Ok, passo para o golo. Ok, passo para o golo. Ok, passo para o golo. Ah, sim, está bem. Ainda conseguimos aqui um A, fixe. E agora é cruzamentos. Pronto. Bora lá. Calma. Calma. E aí, vamos repetir isto. Nice. Ah. Mas como é que a gente não marcou o golo, man? Ah, sai da frente, man. Como é que isto vai ao posto, meu? Ah, não, a gente consegue melhor, meu. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Como é que a gente vai ao posto, meu? Ainda deu. Ainda deu. Boa. Ah, sim, está bem. Sim, está bem. Bora lá. Bem, tivemos boas pontuações aqui. Ah, agora está bem. Já entramos aqui no 11 inicial. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui, ok? Com a conquista desta taça internacional, a International Cup de troféu de pré-temporada. Ganhámos ao Real Madrid e ganhámos ao LA Galaxy. Foi bom. Foi bom. Nós ganhámos o nosso primeiro troféu da pré-temporada. Foi um troféu logo aqui para dar ânimo para o que aí vem. Eu não sei se no próximo episódio vamos já começar com... Vamos já começar com... Com a... Eu acho que não. Eu acho que ainda não vamos já começar com a Premier League. Acho que ainda não... Porque está ali mais uma taça. MLS. Não sei. Pessoal, vamos ver isto no próximo episódio, ok? Este episódio então fica por aqui. Se gostaram já sabem. Likezinha de apoio, ok? Comentem. Partilhem. Subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito. E vemo-nos no próximo episódio com a continuação aqui do Alex Hunter, ok? Entretanto, passa aí pela descrição para visitar os canais que estão a fazer parceria comigo. Está aí na descrição o link deles. E vemo-nos amanhã, ok? Até amanhã então. Fiquem bem. E fui! E aí E aí Tchau.